Música As inscrições para o vestibular 2018 da UEL começam no dia 10 de agosto. As inscrições poderão ser realizadas pela página da COPS no site da UEL. Depois de preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário para pagamento da inscrição. O valor é de R$ 146,00. Ao todo, são ofertadas 2.482 vagas em 53 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações, sendo que outras 598 vagas serão ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A primeira fase do vestibular da UEL será no dia 29 de outubro. Música